Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, hoje eu vim falar sobre o produtinho de cabelo que eu sei que vocês amam. Gente, se vocês ouvirem barulho de cachorro e de qualquer coisa, é o vizinho, então relevem, tá? Porque eu preciso terminar esse vídeo hoje. Como vocês viram aí, ó, esse já é o resultado. Olha que cabelo maravilhoso, gente. Não, eu tô encantada. Toda vez que eu uso eu fico encantada. Eu fiquei um tempo sem usar esses produtinhos, porque eu já usei várias vezes, tá super aprovado. Inclusive, ó, já tá acabando. Eu falei, não, preciso gravar o vídeo antes que acabe. Mas já vou mostrar, falar pra vocês tudo sobre esse produtinho da Rubelita, que é uma marca, assim, maravilhosa. Mas antes disso, gente, já deixa o joinha, se inscreva no canal, que eu tô sempre trazendo produtinhos novos aqui, testando com vocês. Não deixe de dar o joinha que me ajuda muito, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Então, gente, como vocês viram, esse resultado tá incrível. Eu amei. Tem um tempinho que eu não usei essa máscara, porque eu tava guardando pra gravar o vídeo. E até me surpreendeu, gente. Cada vez que eu uso, eu fico, assim, ó, encantada. Meu cabelo tá bem grande. Ela deixou um brilho muito, muito bonito. Tá super macio. E essa linha é profissional, como toda a linha da Rubelita. Eles têm vários produtinhos. Inclusive, eu vou deixá-la em casa aqui, os produtinhos que eu já gravei o vídeo, que eles me enviaram. Eles têm uma progressiva maravilhosa, sem formal. Mas, enfim, vamos falar dessa linha hoje. Essa linha chama Resistente Terapia. Eu acho que é esse nome, tá, gente? Eu não sei, porque eu acho que é meio inglês. Mas, enfim. Essa linha é voltada pra restauração e cauterização do cabelo, tá? Então, se você tá com o cabelo danificado, com aquele cabelo quebradiço, essa linha vai ser maravilhosa pra você. Aqui fala que ela reconstrói a fibra capilar por completo, além de hidratar profundamente. A fibra capilar. E foi realmente isso que eu senti, gente. Eu tava com as pontinhas, assim, dupla. Tava bem feia as pontas do meu cabelo. E, olha, totalmente reconstruída. Super aliada e lisinha. Então, realmente, ela não só reconstrói, como ela alisa muito o cabelo. Aqui fala que ela tem colágeno hidrolisado, ácido lático e óleo de macadamia. E esse óleo de macadamia é o que faz aí uma reconstrução bem forte no cabelo. O shampoo. Esses eu recebi, então, o shampoo. Eu não sei se eles têm um vidro maior, mas eu recebi esses aqui, que vem 300ml. Mas eu usei muito. Vem o shampoo, o condicionador e a máscara, que é 200g. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu lavei o shampoo, o meu cabelo com shampoo. Eu não mostrei, até falei pra vocês, vou lavar, mas não tem necessidade de mostrar. E eu achei o shampoo muito bom, gente. Porque ele não é aquele shampoo que deixa o cabelo completamente seco, esturricado. Eu não gosto de shampoos daquele jeito. E não, ele deixou o cabelo, assim, super fácil de desembaraçar. Então, aí já ganhou meu coração por isso. Eu sempre falo pra vocês. Depois eu passei a máscara. A máscara fala pra deixar apenas 5 minutos no cabelo. Mas, como vocês sabem, eu sempre gosto de deixar mais tempo, que eu sinto que age mais, tá? Então, eu deixei, acho que uns de 20 a 25 minutos. Então, assim, foi bastante tempo. Mas, pra o dia que você tá corrido e não tem tempo, você pode usar no box mesmo do banheiro, né? Que vai já dar o efeito com 5 minutinhos. Mas eu preferi colocar a touca. Vocês vão aí ver mais na frente. E deixar uns minutinhos, tá? Depois que eu passei o condicionador, tá, gente? Porque eu sempre passo o condicionador por último. Que é pra depois que eu removo a máscara, eu passo o condicionador pra dar aquela selada nas cutículas. O condicionador ajuda a selar as cutículas e, naturalmente, deixa o cabelo mais bonito. É uma linha aí que ganhou meu coração. Os produtos da Rubelita não são produtos caros, por ser produtos profissionais. Inclusive, são muito conceituados aí no mercado da beleza. Quem trabalha com salão de beleza tá sempre usando os produtinhos e indicando, gente. Porque realmente funciona muito. Antes eles só vendiam pra esses profissionais, mas agora eles têm um site que você pode comprar direto deles. Então, assim, a gente pode ter cuidado de salão em casa, né? Você comprar e você mesmo fazer seu cronograma aí. E de verdade, gente, olha isso. Tô simplesmente apaixonada. Eu mostrei meu cabelo aí como é que tava. Tava bem oleoso, tava bem sujinho. E não tava bonito dessa forma. E apaixonada, gente. O cheirinho é incrível. Tem um cheirinho muito bom. Então, pra quem gosta de produtos cheirosos. E fica no cabelo. Porque tem alguns produtos que não fica. Esse daqui fica. E é isso. Vou deixar o vídeo aí passando como que eu usei. Mas não tem segredo. Eu tinha o cupom de desconto deles, tá, gente? Eu não sei se ainda tem. Porque já tem um tempinho que eles me enviaram. Mas eu creio que sim. Eu vou deixar aqui o site deles linkado aqui embaixo. No primeiro comentário fixado. Que aí vocês já vão direto pro site pra saber os preços. E o cupom de desconto meu era Raíss10, tá? Então, vocês tentam lá que vale muito a pena. E é isso. Fica aí com o passo a passo que eu deixei pra vocês. Espero que vocês gostem. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente. Ó, vou mostrar como que tá meu cabelo pra vocês. Tá sujo. Tá até oleoso. Ó, dá pra ver. Isso aqui não é brilho, gente. É sujeira mesmo. Tá oleoso. Vou lá lavar com o shampoo. E depois volto pra passar o produtinho com vocês, tá? Ó, lavei o cabelo lá com esse shampoo. E agora eu vou passar a máscara, tá? Vocês vão ver que ela tá até acabando. Tanto que eu usei. Usei bastante. Falei, não preciso gravar antes que ela acabe. E eu não gravo esse vídeo. Gente, ela é rosinha assim, ó. E tem um cheirinho muito bom. Ela é bem consistente do jeito que eu gosto. Tá vendo? Não cai por nada. Então, vou passar aqui em todo o cabelo. Como eu sempre falo pra vocês, gente, ó. Começo de mecha por mecha. Eu vou começando lá do final. E mecha por mecha. E isso faz toda a diferença, gente. Sério. Eu já hidratei meu cabelo bastante de qualquer jeito. E não fica. Não dá o mesmo efeito, tá? Então, sempre mecha por mecha. Vai massageando bem. Então, gente, ó. Já passei em todo o cabelo. Agora eu vou colocar uma touquinha aqui. Na embalagem do produto. Fala pra deixar apenas 5 minutos. Mas vocês já sabem, né? Que eu gosto de deixar mais. Então, eu vou deixar de 15 a 20 minutos. E aí, eu volto. Eu enxago e volto pra vocês. Ah, lembrando que eu sempre deixo pra passar o condicionador por último, tá? Que ele ajuda a selar as cutículas. Então, deixa eu ver se aqui é o condicionador. Assim que eu lavar, eu não vou mostrar pra vocês. Mas eu já vou passar o condicionador. Enxaguar, passar o condicionador e tirar, tá bom? Pronto, gente. Já enxaguei o cabelo. Passei o condicionador. Enxaguei. E, ó, o cabelo, como vocês podem ver, tá molhado. E agora eu vou secar, tá? Eu não vou usar secador. Eu tô usando bastante. O secador estragou essa escova aqui, modeladora. Ela seca super bem. Aí eu vou secar um pouquinho aqui com vocês. Depois mostro, tá? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?